Olá, alunos e alunas. Bem-vindo e bem-vinda à disciplina de comportamento organizacional. Meu nome é Fabrício Moraes Cunha e sou formado em administração, com duas especializações. Uma em psicopedagogia e outra em engenharia de sistemas. Além de ser professor do SEAD, também atuo como coordenador de tutoria dessa mesma pós e no IFES Campus Colatina, no setor de licitações e compras. Nessa nossa disciplina, discutiremos os principais fundamentos do comportamento das pessoas nas organizações, com ênfase na administração pública. A disciplina está dividida em duas partes. Na primeira parte, estudaremos os conceitos básicos sobre o comportamento humano nas organizações e a motivação das pessoas no ambiente de trabalho. Na segunda parte, daremos destaque às especificidades do setor público e às relações entre as pessoas de acordo com a sua posição na organização. A disciplina conta com 100 pontos distribuídos entre as atividades da sala virtual e a prova presencial. As atividades na sala virtual somarão 40 pontos e a prova presencial valerá 60 pontos. Você já tem em mãos a apostila de comportamento organizacional, cujo conteúdo foi baseado no trabalho de autores consagrados na área. Nela, você encontra a indicação de outras leituras importantes para o seu desenvolvimento e também atividades de aprendizagem ao final de cada capítulo. Elas não serão cobradas no ambiente virtual. Entretanto, para a sua formação, é importante que você faça o maior número possível dessas atividades. Lembre-se de que cada semana deve ser feita no prazo certo. Então, dedique-se diariamente entre uma a duas horas de estudos para tirar o máximo proveito do curso. Estude, não desanime, pois ao final você vai ver que valeu a pena todo o esforço empreendido. Um forte abraço! 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 Obrigado.